Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Gente, a pandemia foi um forte convite para a chamada reinvenção, né? A gente sabe que é nos mares bravios que se conhecem os grandes marinheiros. Nós estamos aqui com o marinheiro do comércio, o nosso amigo José Veloso. Veloso, dois meses e tanto, já chegando a três meses de pandemia, você é um investidor, não só em Floriano, mas na região. Que avaliação você faz desse período e como as suas empresas, a tática que usou para passar por esse turbilhão? Boa tarde. Boa tarde a todos. É com muito prazer que passo a comunicar aos nossos clientes e todos o pessoal que estão ligados nesse programa. Fico muito feliz em poder falar um pouco a respeito do acontecimento com o Grupo Veloso durante esse período da pandemia. Para nós que fazemos esse grupo, foi uma aprendizagem muito grande. Tivemos uma felicidade muito grande, através de estudo e de pesquisas, buscar um diferencial e ter trabalhado da melhor forma, buscando sobressair e com isso. Fazendo com que esse grupo continue sólido e sempre crescendo. No início tivemos uma dificuldade muito grande, achando que as coisas poderiam dar diferente, mas, através do nosso time, fizemos com que a coisa acontecesse da melhor forma. E agora, com algumas flexibilidade que nós estamos tendo, poder receber os recebíveis, estamos superando as dificuldades. Olha, a gente sabe que isso aconteceu logo após grandes investimentos seus, que é a Viloso Design e também na área de saúde. Esses investimentos seus, é claro que todo mundo sofreu com essa pandemia, mas continuam em plena atividade, assim, pronta para entrar em ação assim que passar esse turbilhão, né? Olha, a gente sabe que isso aconteceu. Pode seguir. Sim. Para a gente, logo após a inauguração da Viloso Design, vem um problema desse. A gente também, prestes a inaugurar o Espaço Vita, que é um investimento de saúde, que o Grupo Veloso está fazendo para Floriana e região, também não conseguimos abrir. Mas estamos com uma felicidade muito grande nesse investimento, porque, diante do que aconteceu, tivemos que trabalhar bem profundo a parte de tecnologia e informação, junto ao marketing. Com isso, a nossa empresa, Viloso Design, está fazendo um trabalho bem diferente e, com isso, fechando grandes negócios. Trabalhando de uma maneira de livre e buscando trabalhar os nossos projetos online e, com isso, mantendo da melhor forma os nossos investimentos. Já para o lado da nossa clínica, que é o investimento na área de saúde, aprovamos recentemente, através da Vigilância Sanitária, já 70% das atividades para poder funcionar, tem 30% sendo aprovado pela Vigilância de Terezina. Por isso, fizemos também um trabalho, através do nosso administrador, junto à rede Pense Piauí. É uma rede de lideranças colaborativa, em favor do desenvolvimento sustentável do Piauí e do bem comum. Onde estamos fazendo um trabalho social, entregando na região 10 mil máscaras. Por isso, a partir da semana, já estamos começando a fazer esse trabalho. Estamos alinhando os nossos profissionais para o lado da área de saúde, para que, logo, logo, estamos implantando esse grande investimento na cidade de Floriana e região. A entrega dessas máscaras vai ser quando? Nós vamos começar a entregar agora, a partir de quarta ou quinta-feira. Estamos articulando com o pessoal, com o trabalho que nós fizemos em parceria com o pessoal, fizeram o live lá no Flutuante, o grupo Frank Eduardo, através do seu gestor. E vamos buscar, da melhor forma, proceder esse trabalho, fazendo com que a empresa privada possa estar procedendo também, trabalho de salva-vidas. Esse trabalho sempre defendia um determinado comportamento. A empresa privada salva-vidas, pregando os pessoal e remunerando da melhor forma, como também procurando doar da melhor forma, buscando parcerias, fazendo com que leve felicidade às pessoas. Olha, parabéns pela sua iniciativa, e a gente ia conversar apenas sobre a questão do turbilhão, mas, diante do fato de saber dessa ação do Grupo Veloso, eu quero combinar com você um horário amanhã para que eu possa lhe visitar na sua empresa e a gente falar com mais detalhes sobre essa grande ação de vocês na pandemia, que é a preocupação com a segurança das pessoas, segurança, é claro, em termos de infecção, através dessa doação. Eu quero amanhã fazer uma visita para você, pode ser, meu amigo? Claro, pode ser sim. Conversaremos mais tarde e iremos agendar um horário, e é com grande prazer que a gente vai mostrar todo esse comportamento. Ativar a bateria. Ok, então. Pois, Veloso, muito obrigado. Parabéns e sucesso, meu amigo. Muito obrigado, JC, e obrigado demais. Grande prazer que a gente faz esse comunicado. Maravilha. Então, conversamos com o empresário José Veloso, que, superando crise com criatividade, com coragem de trabalho, está ainda doando máscaras para as pessoas e para as instituições que precisam desse momento difícil que é a pandemia provocada pelo coronavírus. Muito obrigado, sucesso. Encerrando por aqui, Portal JC, 24 horas, com você. Obrigado, um abraço, boa tarde.